Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim comparar vários corretivos que são muito parecidos. Eu usei como base o corretivo da NARS, o Radiant Cream Concealer, que é aquele corretivo muito famoso, que todo mundo ama, todo mundo fala. E eu vou comparar ele hoje com o da Natura Aquarela, com o Fit Me da Maybelline, que são muito parecidos assim. E no final também eu vou mostrar esses outros dois, que é o Colorstay da Revlon e o Naked Skin da Urban Decay. Quem me segue sempre aqui no canal sabe o quanto eu amo esse estilo de corretivo, eu gosto muito mesmo. Ele tá na linha desses corretivos líquidos, mas que são mais cremosinhos, tem uma cobertura maior do que outros corretivos líquidos, líquidos mesmo. Mas enfim, vamos começar a aplicação e comparação dos corretivos. Então eu vou começar aplicando de um lado o corretivo da NARS, e do outro lado eu vou aplicar o da Natura, e aí eu vou fazendo a comparação pra vocês e falando o que eu achei de cada um deles. Vou começar com o da NARS, a minha cor vai estar aqui na tela, e eu vou aplicar aqui na região das olheiras, que é onde eu sempre aplico. Eu apliquei base, mas não apliquei base aqui nessa região das olheiras. Eu acho essa cor muito, muito boa pra minha pele, muito mesmo. Com a esponja queijinho eu vou dando batidinhas pra espalhar bem. Esse corretivo, gente, ele não é um corretivo líquido, ele é um corretivo mais cremoso, mas ele não é um corretivo pastoso, como alguns corretivos, por exemplo, o Studio Finish da MAC, ou o da Criolã. Não é todo corretivo que eu gosto de espalhar com os dedos, na verdade são pouquíssimos. Esse da NARS é um que eu acho legal com os dedos, eu acho que a cobertura fica muito boa. Vou aplicar na pálpebra também, pra tirar o arrochado da pálpebra. Eu não tô nos meus dias de olheiras tão intensas, mas, como dá pra vocês perceberem, eu tenho, assim, uma rocheada aqui, assim. E esse corretivo, pra mim, ele cobre muito, muito bem, principalmente essa região que ele dá essa leve iluminada, que eu amo, parece que me dá uma acordada, assim. Ele tem esse aplicador aqui, que eu gosto demais, e ele é um corretivo mais grossinho, ó, como dá pra vocês verem. Eu acho que por esse fator dele ser mais grossinho, ele tem uma cobertura muito, muito boa. Ele tem um toque sequinho, o que eu amo, amo, só que não é seco demais, então ele não craquela, pelo menos aqui nas minhas linhas ele não craquela. Eu sempre também selo com um pouquinho de pó, então isso faz com que o corretivo grude mesmo na sua pele e não saia. Ele tem um subtom mais amareladinho, o que eu também amo. E aí agora vamos para o da Natura Aquarela. Eu acho que o da Natura, ele tem uma textura bem parecida com o da NARS, bem parecida mesmo. A cor que eu uso do da Natura é o Beige Médio. Como dá pra vocês perceberem, o Beige Médio, ele tem um fundinho mais rosado. O Beige, claro, ele já não é rosado, ele é mais amareladinho, que era o que eu usava logo que eu comprei. Só que aí eu achava que ele ficava claro demais pra minha pele, ficava, tipo, muito fantasminha. Mas enfim, ele também é grossinho. Eu acho que a cobertura dele é muito boa também. Vou aplicar aqui na região das olheiras também. Só que tem um porém aí entre o da Natura Aquarela e o da NARS. Eu sinto que o da NARS, ele cobre mais. E eu sinto que ele gruda por mais tempo na minha pele do que o da Natura. O da Natura eu tenho que selar bem com pó. O da NARS, por exemplo, na correria uma vez eu nem passei pó, mas ele não craquelou. Já o da Natura, eu não abro mão de aplicar o pó. Mas o da Natura, por ser um corretivo muito baratinho, gente, ele é quanto? R$23,00, R$24,00 mais ou menos? Por ele ser tão baratinho, eu achei ele um corretivo excelente. Pra mim, ele é, assim, o melhor que eu já testei até agora de marca nacional. Então eu indico muito. Tem algumas pessoas que já comentaram pra mim, assim, aqui no canal e nas minhas outras redes sociais, dizendo que não se deram bem com o da Natura. Mas colocando assim na balança, comentários positivos e comentários negativos sobre o corretivo da Natura. Os comentários positivos ganham de, assim, lavada. Porque o produto, ele realmente é bom. Claro que nem todo produto, gente, vai dar certo pra todo mundo. Mas pra maioria das pessoas, ele dá certo. Como dá pra vocês perceberem, ele tem uma cobertura também muito boa. Mas, assim, gente, como eu tava falando, a diferença de preços é gigantesca. Uma é de marca nacional, outra é de marca importada. Eu acabei de ver no site da Sephora, o da NARS, ele é R$179,00. É muito caro, muito caro mesmo. Com certeza, pra um corretivo, é bem alto o valor. Só que eu comprei o da NARS nos Estados Unidos e eu paguei R$20,00 lá. E o da Natura, ele tá na faixa dos R$23,00, R$24,00. Às vezes você encontra na promoção por R$19,00. Eu já comprei por R$19,00. Eu acho que pelo preço, por ser de uma marca nacional super acessível, o da Natura, eu acho que ele fica muito próximo com o da NARS. Não é igual, como eu falei pra vocês, o da NARS, ele tem uma cobertura, assim, um pouquinho a mais. Eu acho que ele dura mais tempo no rosto. Eles têm uma diferença de quantidade. O da Natura vem 8ml e o da NARS vem 6ml. Mas eu acho que ele entraria na categoria, assim, de dupe do da NARS, com certeza. E agora eu vou comparar o da NARS com o da Maybelline, o Fit Me. São dois parecidinhos, mas o Fit Me é de marca importada também. Vou só tirar essa parte aqui do da Natura e já volto. Com o corretivo da NARS, né, e sem o corretivo. E vamos para o Fit Me agora. Eu comprei ele num Walmart lá nos Estados Unidos. Eu paguei 6 dólares e alguns centavos. Então eu achei um preço bem bacana, assim, pra um corretivo que eu gostei muito. Ele é na mesma vibe do corretivo da NARS da Natura. Fremozinho, mais grossinho. E ele tem a vantagem de ter o fundo mais amarelado. Assim, pra mim é muito bom, porque o meu fundo de pele é amarelado. Vou colocar do lado dele o da NARS pra vocês verem. Eu acho que o da Maybelline ele é levemente mais claro do que a tonalidade da NARS pra minha pele. Mas eu gosto, dá certo, não fica aquele efeito branco demais. Fica bem natural, eu acho, assim, a luminosidade que ele deixa. Vamos aplicar aqui na região das olheiras, né. Apliquei em grande quantidade, geralmente eu aplico menos do que isso, assim, no dia a dia. A cobertura dele é muito boa. Eu tenho usado ele no dia a dia, à noite, sei lá, pra tudo eu tenho usado. Eu comprei mais dele, porque logo que eu testei ele e o da NARS, assim, um dia lá na viagem, eu vi que eles eram muito parecidos e esse daqui era bem mais barato. Então, eu preferi logo comprar mais dele. E como dá pra vocês verem, ele tem uma cobertura bem legal. Vou aplicar na pálpebra. Dependendo se você tiver muitas linhas de expressão aqui nessa região das olheiras, ele pode acumular sim. Então eu aconselho você a selar sim com pó. Eu não abro mão, assim, do pó nessa região das olheiras. Depois do corretivo, porque realmente faz muita diferença nessa questão de craquelar ou não. Um pouquinho aqui nessas mantinhas que eu já falei que eu tenho, ao redor dos lábios. Eu acho que ele se aproxima muito ao da NARS, muito mesmo. Pela tonalidade dele ser mais clara do que a tonalidade do da NARS, eu gosto muito desse efeito iluminado que ele fica, sabe? Eu diria, então, que dos três, o que tem sido o meu favorito é o Fit Me. Eu não sei, eu gostei muito dele mesmo. A cobertura dele se aproxima muito à cobertura do corretivo da NARS. Ele cobre muito bem, manchinhas de espinha, olheira... Gente, esse negócio é muito bom. Sério, esse corretivo é maravilhoso. Se você tiver a oportunidade de testar, de comprar, compra, porque eu tenho quase certeza que você vai gostar. Ele vem 6ml e ele tem seis tonalidades. Eu não sei se eu falei as tonalidades, mas o da NARS são dez tonalidades disponível. E o da Natura Aquarela são seis tonalidades também. Então, esse lado tá com o da NARS e esse lado tá com o Fit Me. Eu prefiro mais o lado do Fit Me. Bom, e é isso. Eu vou só terminar a maquiagem rapidinho e venho finalizar e também comparar eles com outros dois. Que eu não vou fazer a aplicação, mas vou falar um pouquinho deles, que são um pouco parecidos com esse. Voltei! E eu só queria falar de dois outros corretivos que eu tenho aqui, que eu acho eles parecidos na mesma vibe desses três aqui. Que é o corretivo Colorstay da Revlon e o Naked Skin da Urban Decay. Que são esses dois aqui. Quem me segue aqui no canal há bastante tempo sabe que no início eu usava muito o corretivo Colorstay da Revlon. Ele é um bom corretivo, mas hoje eu acho que depois de ter testado tantos corretivos, ainda sempre tá testando. Eu acho que comparado a esses outros três que eu mostrei pra vocês, a cobertura dele fica mais embaixo. Então hoje eu já não uso tanto ele porque eu sinto que eu quero mais cobertura. Tá aqui ele pra vocês verem. Ele tem um subtom amarelado. Só que como eu falei, ele não é tão cremosinho como os outros. Eu acho que a cobertura dele é bem mais leve. Então hoje eu prefiro mais, indico mais pra vocês esses outros do que esse da Revlon. E aí outro parecidinho que tá na mesma vibe é o Naked Skin da Urban Decay. Eu lembro que eu comprei ele nos Estados Unidos no ano passado. Eu gostei muito desse corretivo por bastante tempo. Ele é grossinho, ele cobre bem, ele é mais sequinho, ele me lembra muito o da Nars. Ele parece muito com o da Nars, gente. Só que hoje eu prefiro mais o da Nars, principalmente por causa do subtom. O subtom dele não chega a ser rosado e nem amarelado. É muito neutro. Então às vezes eu acho que... Eu não sei, eu não sinto tanta diferença quando eu aplico ele, principalmente na região das olheiras, sabe? Coloquei o da Nars aqui do lado pra vocês verem a diferença do subtom, ó. O da Nars é bem mais amareladinho do que o Naked Skin. Assim, ele fica até meio acinzentado perto, né, do da Nars. Então eu acho que essa cor que eu comprei pra mim hoje, ela não tá muito legal, assim. E eu sinto que depois de alguns minutos que eu aplico, ele oxida. Então ele fica ainda um pouco mais escuro. Então eu acabo usando ele muito pouco. Quando eu uso é mais pra corrigir talvez alguma manchinha, alguma coisa assim. Mas nessa região das olheiras, eu não uso mais ele. Mas ele é um ótimo corretivo. Ele tem uma cobertura muito boa. Mas assim, é um corretivo muito caro. E hoje eu tenho preferido mais o Fit Me ou o da Nars ou o da Natura do que o Naked Skin. Mas com relação a esses três, gente, eu acho eles muito, muito bons. Se comparado os mais baratinhos, o Fit Me e o da Natura com o da Nars, eu acho eles muito parecidos. Eu acho que são ótimos substitutos. Se você não tem condições de comprar o da Nars, você se vira muito bem com esses dois. São corretivos excelentes e bem mais baratinhos do que o da Nars, por exemplo. O da Nars, ele é muito bom, não vou negar. Mas tem essas opções mais baratinhas, muito parecidas com ele. Bom, e é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de dar like aqui. Compartilha esse vídeo também com quem você sabe que ama corretivos. Se inscreve aqui no canal pra não perder nada. E até o próximo vídeo. Tchau! É naquele estilo inspirado nas Naked, sabe? São 12 cores de sombra, que nem é na Naked. Eu achei as cores muito bonitas, muito bonitas mesmo.